Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa aqui no Palácio do Planalto da reunião de coordenação política. Às 11 horas, a presidenta vai viajar para a cidade do México, capital do México. Ela vai participar nesta visita de Estado de uma série de atividades acompanhada do presidente mexicano Henrique Penha. Até quarta-feira, data de retorno ao Brasil, a presidenta participa, assina atos, participa do Fórum de Empresários Brasil-México e encontra a comissão permanente do Congresso mexicano. Em 2014, o México foi o 13º destino das exportações brasileiras. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida Daniela Almeida A CIDADE NO BRASIL